Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para você, investidor, profissional de mercado, sempre as melhores mentes, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, seja conversando com gestores, empreendedores ou aquelas pessoas que estão transformando a forma de fazer negócios no mercado financeiro brasileiro. E exatamente sobre esse tema, hoje nós vamos ter um bapho muito interessante aqui com o João Gomes, fundador da Banquerize e, na verdade, de todo um ecossistema, mas isso eu vou deixar que ele conte para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Banquerize e como pensar uma fintech. João Gomes, é um prazer recebê-lo aqui, é muito bom ter você aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer, Felipe, muito obrigado pela sua oportunidade. Estou aqui em nome da Banquerize para falar como esse ecossistema de fintech está democratizando o crédito no Brasil e criando novas oportunidades. Maravilha. Então deixa eu pedir para você começar do começo. Então quem está chegando agora, que ainda não conhece a Banquerize, conta um pouquinho de qual a ideia da empresa e como é a atuação de vocês. Perfeito, vamos lá. Eu atuo no mercado de crédito consignado há mais de 15 anos, desenvolvendo tecnologias, software, SaaS para o mercado de crédito, desde CRMs, RPs, sistemas de gestão para o mercado de crédito consignado. E ao longo desses 15 anos eu vi grandes evoluções, não só em modelos de negócio, mas em termos de tecnologia também. Em alguns casos eu vi o modelo tradicional do corretor no crédito consignado em busca de originação para os modelos de call center, com 400, 500, mil posições de call center. E o meu ecossistema sempre foi atendendo esse mercado, criando soluções para isso. Nos últimos anos, com a criação das fintechs, das SCDs, CEPs e dos conceitos de base, eu comecei a perceber a oportunidade que surgiu para os clientes, correspondentes bancários que queriam se tornar fintechs, que queriam não estar limitados somente a uma comissão, mas também queriam criar suas carteiras de rendimentos. E o que você consegue ajudar nessa criação de carteira? O que muda na dinâmica de quem hoje está na posição de correspondente bancário para quem vai lá e busca o serviço da banqueriza? Perfeito. A banqueriza surgiu inicialmente como uma consultoria. Então a ideia inicial era atender esses correspondentes bancários que queriam se tornar uma fintech e não sabiam os caminhos, como começar, como operar, aonde se conectar, como integrar todas as peças do ecossistema e se tornar uma fintech. Então a banqueriza surgiu dando esse conhecimento técnico, operacional e estruturando toda a fintech. Então o que a gente faz, na verdade, ali na banqueriza é entender o projeto que esse correspondente bancário ou empresa queira, como uma fintech, e começar a encaixar esse ecossistema. Ou seja, aonde ela vai emitir suas CCBs? Ou seja, qual SCD ela vai utilizar? Quais os produtos ela vai operar? Para onde ela vai ceder essas operações? Seja para uma securitizadora, para um FDIC. E como que ela vai rentabilizar todo esse processo? Hoje os correspondentes bancários têm uma capacidade enorme de originação. Vou pegar a Corbi, que é uma das empresas que eu criei há 15 anos atrás. Por ela passam, às vezes, um bilhão de crédito consignado por bens. E boa parte dessas empresas simplesmente originavam e recebiam uma comissão dos bancos. Com o surgimento dos BAS, Bankers and Services, isso mudou um pouco. Agora ele já fala, não, beleza, eu posso ainda assim originar para os bancos, mas eu também posso, parte dessa originação, alocar numa carteira. Ou seja, na minha própria securitizadora, num FDIC no qual eu estou na subordinada. Então ele usa esse poder que ele já tem de originação, auxiliado ao poder que tem uma fintech, e encaixa esse ecossistema. Então o que a Bankerise no final dá é, você que não sabe como montar uma fintech, a Bankerise chega, te atende, te dá essa consultoria e te ajuda a estruturar todo esse projeto. Então vocês se enxergam, vocês se montaram, se pensam como uma consultoria. Perfeito. Hoje a Bankerise, ela é essa consultoria, mas por trás da consultoria a gente ainda tem a nossa EdTech. Então a gente tem cursos online hoje também, para aqueles que ainda estão se preparando para se tornar uma fintech, que ainda não estão no momento adequado. A gente tem a plataforma Bankerise, que é uma plataforma para gerir suas carteiras de rendimento, suas operações, suas vendas, a rentabilidade que está tendo ou no seu FDIC na subordinada, ou na sua securitizadora, e o apoio de um ecossistema dentro da Corelabs, que é a holding que eu estou hoje. E nessa linha de plataforma, como vocês desenham o modelo de negócio? O que é FII de consultoria? O que é FII de manutenção? Como vocês trocam? Como vocês, de fato, modelam esse negócio para atender quem está lá na ponta, e quem está desenvolvendo essa, digamos, fintech a partir do serviço de vocês? É quase um conceito fintechs a service, né? Então, em alguns momentos, a consultoria somente estrutura e operacionaliza isso, ajuda, como se diz, a dar aquele pontapé e mostrar o caminho e falar, cara, vai aqui que esse é o caminho certo para você se tornar uma fintech. Em alguns cenários, a gente tem a plataforma do Banquerize, que entra como um apoio técnico para quem não tem seu sistema próprio, né? Ou quem não usa os sistemas da CorelB. E dentro desse, ainda dentro desse ecossistema, a gente tem a Trush, que é uma empresa de antifraude, compliance, on-board, que faz todo esse encaixe dessa operação. E a gente acaba entregando aquele one-stop shopping da fintech, né? Ou seja, você chega aqui e a gente vai conseguir te atender de ponta a ponta. E como a plataforma, você comentou sobre a plataforma do Banquerize, uma dor que eu imagino que a própria operação tem é encontrar esses parceiros em tecnologia para colocar as demandas da fintech de pé, né? Você já comentou, você estava comentando comigo, até vou pedir para você abrir um pouco para o público aqui também, antes da gravação, sobre a ponte super interessante que vocês fazem com parceiros para que eles tenham lá o acesso à securitizadora, mas tenham acesso à gestora que vai estruturar o FIDIC, né? Então, todo esse... destravar esse networking é super importante. E uma... especificamente um ponto, além do networking mercado financeiro, uma coisa que deve ser uma dor para essa turma é justamente parar de pé a parte de tecnologia. Como é que vocês conseguem ajudar esses parceiros dessa área também? Toda a parte de tecnologia, né? Eu, naturalmente, sou um cara de tecnologia, já escrevi muitas linhas de código, hoje estou muito mais na parte de gestão e atuando como CEO, mas toda essa parte de tecnologia dentro do nosso ecossistema, a gente já consegue entregar para quem quer ser uma fintech. Mas, ainda assim, faltam outras peças do quebra-cabeça, né? Vamos supor que o caminho que ele escolheu vai ser uma securitizadora, a Banquerize hoje já tem seu time próprio para montar, abrir a securitizadora e oferecer a gestão da securitizadora. Mas caso seja um caminho, vamos supor, mais ousado, queira já montar e estruturar o FIDIC, hoje a gente tem algumas DTVMs como parceiras da Banquerize que fazem a estruturação desses FIDICs, tá? E, claro, além de tudo isso, ainda existem questões de funding, né? Então, alguns dos nossos clientes, o volume de originação dele é muito alto. Vou pegar alguns casos que ele origina 200 milhões por mês, né? Ou seja, nem sempre ele vai ter o fôlego financeiro para custear todas as operações. E aí entra o interessante que a Banquerize traz, geralmente, algum parceiro de funding para comprar essas operações ou participar na sênior desses FIDICs. E, geralmente, esse parceiro para funding, vocês vão buscar bancos ou vocês vão buscar gestoras, assets, fazer essa alocação? Varia muito de cenário para cenário, né? Em alguns cenários a gente tem algumas gestoras que têm essa expertise de captação. Então, vamos lá, a gente faz uma reunião, leva o nosso cliente da Banquerize lá para conhecer a gestora e monta o projeto e a gestora tem seu projeto, sua proposta de captação de investimentos, nesse caso. E aí vocês vão fazendo justamente essa ponta de apresentação, porque é um ponto também importantíssimo, né? Quem chega nesse mundo, especialmente o mercado de crédito privado entre as gestoras, é um mercado bastante nichado, em que as gestoras basicamente conhecem quem são os players. Então, quando você está entrando nesse mercado, ter essa ponte é, de fato, fundamental. É importantíssimo, né? Quando a gente pensa em estruturar uma fintech, você pensa que é um quebra-cabeça, são várias peças, nem sempre essas peças, como você mesmo disse, são fáceis de encaixar, uma gestora, com uma empresa de tecnologia, com um básico que vai oferecer a emissão dessa CCB, elas precisam estar integradas. Então, uma das expertise da Banquerize é justamente essa, saber como essas peças se encaixam e trazer isso já pronto. Para que o tempo de abertura de uma fintech seja muito menor. E quando, olhando para o perfil de quem aciona a Banquerize, qual o perfil do, digamos, cliente de vocês, o parceiro de vocês? Vai ser, você já comentou, né? Justamente sobre o correspondente bancário, que tem essa estrutura de originação, mas tem um tamanho médio esperado, um tamanho mínimo esperado de carteira, como, geralmente, a operação, como é que a persona de vocês, para quem também está assistindo, a gente eventualmente se interessa, possa ir entendendo qual é esse jogo e como ele pode entrar. No momento inicial, achei que o correspondente bancário era uma carta certa. Eu falei, não, o correspondente bancário já tem originação, já sabe operar, conhece o mercado de crédito, mas aí, para a surpresa da Banquerize, foram surgindo outras oportunidades. Vários outros segmentos foram batendo nossa porta, né? Desde fábricas, que queriam ter sua fintech interna para antecipar recebíveis para fornecedores, ou queria ter um crédito privado, tinha lá 800 funcionários, queria oferecer uma linha de crédito mais segura e mais barata para os colaboradores. Clínicas médicas, que muitas vezes queriam ofertar uma forma de financiamento mais acessível e, ao mesmo tempo, rentabilizar a sua operação. Então, eu vejo que o mundo, esse mercado está mudando muito rápido, né? Então, você já não tem mais aquela minha receita é essa, vou no correspondente bancário. Você já começa a ver que existem outros players que estão entrando nesse mercado de fintech que querem cada vez mais rentabilizar suas operações. E fica uma... O senhor comentou sobre a própria indústria financiando sua cadeia, né? Então, teria a oportunidade, por exemplo, de puxar várias carteiras de capital de giro que hoje você pega grandes cadeias produtivas, elas têm geralmente um ponto focal que é bem capitalizado, tem acesso ao mercado de capitais, mas tem toda uma estrutura em torno dela que muitas vezes não tem acesso ao mercado de capitais e tem acesso... O crédito que ela tem acesso é caríssimo, né? Vale a pena até discutir para algumas empresas se faz sentido ela apertar tanto o fornecedor. Ela joga o prazo para 120 dias e o fornecedor tem que pegar crédito a 3% ao mês para rodar a operação, né? E aí tem o caso, os FedEx Chemical, né? Que eram de fornecedores da Petrobras, mas isso ainda era muito fechado. Há grandes companhias que também tinham acesso ao mercado de capital ao nível de que o mercado se interessasse em procurar essa companhia para emprestar dinheiro para os fornecedores. E esse caminho que você está trazendo é interessantíssimo. Então, as próprias indústrias puxando suas próprias fintechs para fazer essa antecipação para as suas cadeias. A gente viu um cenário muito específico e interessante onde ela fazia, como você mesmo disse, ela jogava a fatura para 120 dias, em alguns casos 180. O seu fornecedor, às vezes, tinha que antecipar se recebível em algum lugar, pagando, às vezes, 6%, 7% ao mês de antecipação, sendo que ela mesmo própria poderia atender esse parceiro, né? Ou seja, como se diz, melhorar a própria cadeia produtiva através de um acesso a um crédito mais barato, melhorar o ecossistema que ela atua, criar toda uma democratização em relação ao crédito, ou seja, um crédito mais barato. Sem dúvidas. E eu acho que esse ponto de como a dinâmica do mercado tem se transformado, o interesse dessas empresas em terem suas próprias estruturas de financiamento é interessantíssimo. E como é que a gente teve evoluções nesse caminho institucionais para isso também. Como, por exemplo, esse adveito das sociedades de crédito ajuda e, digamos assim, lubrifica esse mercado? A criação das sociedades de crédito, as SCDs, vem com o intuito de beneficiar todo o ecossistema, né? Então, antes você tinha aquela coisa restrita aos grandes bancos, e aí o Banco Central criou os regulatórios para as fintechs, e aí vem as SCDs oferecendo o serviço de base. Ou seja, permitindo que outros players façam parte do mercado financeiro, sem necessariamente ter uma licença financeira, mas atuando através de prestação de serviços com essas SCDs. Inovando, em termos de tecnologia, dando agilidade no processo, dando, em alguns casos, seus próprios fundings para um crédito mais barato, trazendo mais agilidade, né? Vamos pegar aí o caso Nubank, Creditas e várias instituições que foram criando produtos para atender o mercado brasileiro. O senhor comentou bem, né? O senhor bem, Creditas, como esses pontos de disseminação, na ponta que muitos telespectadores vão conhecer, porque atinge as pessoas físicas, né? E como tem sido essas iniciativas dentro do mercado institucional? Que esse também é um ponto que eu acho que é bastante inovador de vocês, de dar essa atenção a quem está um passo atrás, né? Quem tem ali o seu... Dar atenção ao PJ, né? Que a gente esquece. Muitas vezes, o Brasil, eu sempre comento aqui, a gente acaba recebendo banco, etc. E outras fintechs. E é incrível como o empreendedor é maltratado, inclusive, pelo banco. Muitas vezes, você ter um relacionamento com o banco na pessoa física é maravilhoso. Tem lá o segmento XXX do banco, te dão um cafezinho na expressa, etc. Mas quando você vai na jurídica, aí o relacionamento é diferente. Cobram mais caro na jurídica do que na física, né? Então, poxa, é muito bacana essa quebra e esse olhar para esse grupo, né? Conta um pouquinho também de como vocês olharam esse mercado e como vocês foram navegar para lá. Foi uma coisa muito natural, na verdade, né? Porque, como eu já estou há 15 anos no mercado de crédito consignado, você acaba tendo em... Acaba entendendo como funciona todo o ecossistema de crédito, né? Aquela coisa. Você começa a seguir por onde o dinheiro passou, né? Você começa a entender em termos de sessão, endosso, desembolso, CCB, então todo esse mercado. Então, quando surgiu a oportunidade de pensar na banqueria, foi uma coisa muito natural. Falar, olha, o correspondente bancário está mudando, os bancos estão cada vez mais diminuindo as comissões para o crédito consignado, no caso, para os correspondentes. Então, foi natural pensar que esse correspondente que tem essa capacidade de originação, ele ia pensar fora da caixa. Ele falava, não, para onde eu vou agora, né? Então, o processo de bancarização nesse contexto surgiu com a ideia de, olha, a próxima etapa agora é eu ser uma... não ser somente um correspondente, sim uma fintech. Ou seja, eu vou ter minha ciclizadora, meu FDIC, vou pegar esse poder de originação que eu tenho, vou começar a ceder na minha carteira própria. E aí começam a surgir vários produtos financeiros, não somente o crédito consignado, como você disse, capital de giro, empréstimo pessoa física, jurídica, crédito com garantia. Então, vão surgindo novos produtos e cada vez mais esse correspondente entrando nesse mercado, democratizando mais o crédito, com certeza isso é benéfico para toda a cadeia, todo o mercado brasileiro. E nessa... Você comentou sobre sobre a capacidade de originação. Aí eu vou fazer uma pergunta que a gente faz perguntas difíceis também, tem que estar aqui para isso. Como é que é a gestão de risco desse crédito? Porque quando o correspondente, por exemplo, está cedendo o crédito do banco, a área responsável pela qualidade do crédito está dentro do banco. Ele aprova ou nega o financiamento. Quando esse parceiro começa a se desenvolver, vai desenhando para caminhar para uma securitizadora, por exemplo. Como é para ele entender que agora ele precisa ser mais zeloso com a qualidade do crédito que ele traz? Concordo com você. É uma pergunta bem interessante. Dentro do processo de consultoria, a gente tem até um capítulo 5 que a gente fala sobre gestão de riscos e etc. Onde a gente explica muito esse risco do crédito. A importância não só do risco da análise de crédito, mas do risco de fraude. Quando a gente pensa em crédito consignado, o maior risco que tem ali é o risco de fraude. Porque o crédito consignado por si ele já é consignado na própria averbação, ou seja, ele vai ser descontado em folha. Então o risco de inadimplência é muito menor. E aí o risco maior que você tem nessa operação é o risco de fraude. Esse foi um dos motivos que incentivou a gente dentro do grupo a investir na Trust, que é uma empresa de fraude, que está dentro do nosso ecossistema. por quê? Dentro desses 15 anos a gente acabou entendendo muito como funciona o processo de fraude dentro do crédito consignado e trouxe essa expertise para dentro da Trust justamente para falar olha, a gente já conhece como é feita a fraude no consignado. Então vamos aplicar as tecnologias para prevenir essa fraude. E aí a gente traz isso para dentro do ecossistema da banquerice justamente para prevenir que esse nosso cliente, a fintech, tenha algum prejuízo por conta ou risco de crédito ou risco de fraude. Olhando agora a outra ponta, a gente tem uma capacidade de originação que se comentou se tinha uns parceiros, especialmente os bancos, que iam absorvendo esse crédito. Eventualmente, conforme a capacidade de originação ela toma uma determinada proporção, você eventualmente não tem a capacidade de funding para suprir naquele momento e vai complementando com parceiros. Como tem sido encontrar funding nos últimos tempos? Especialmente porque a gente teve uma onda com juros mais altos, essa enxugada de capital, especialmente para crédito privado de modo geral. Como é que foi essa... Como vocês viram, vocês de dentro do sistema foram vendo a evolução desse crédito nos últimos meses? Se a gente chegou a ver um período de aperto maior, se isso já começou a se liberar, a voltar aos seus patamares antigos, como é que está a dinâmica de crédito do lado do funding? Do lado do funding, a gente vê algumas operações bem atrativas. Quando a gente fala crédito com garantia do FGTS, os fundos gostam, porque você tem uma operação longa, uma taxa boa e você tem uma operação segura. Então, às vezes, a facilidade para captar funding para essas operações obviamente não é... Como se diz, não são tão custosas. O funding adora essas operações. Mas a captação do funding requer algumas análises. desde o volume de originação, o quanto o empreendedor quer estar disposto no risco, ou seja, estar na subordinada, o quanto a operação dele está bem estruturada em termos de tecnologia e aí por aí vai. Agora, quando você pensa em outros produtos financeiros, o funding se torna um pouco mais difícil. Pensando nessa questão específica, a gente teve umas reduções da taxa Selic, o que tecnicamente deixou o dinheiro um pouquinho mais solto no mercado. Os fundos começaram a pensar, olha, o que mais que eu posso investir, aonde eu posso investir para que tenha uma rentabilidade maior. E aí, esse mercado de crédito e principalmente crédito consignado é bem atrativo, são operações mais seguras. Mas o governo em contrapartida também reduziu um pouco as taxas. Então, para quem está no funding, ele olha, pô, mas existe uma... a Selic caiu, mas a taxa caiu também. Então, existe um ponto nessa questão que tem que requer análise. Mas os clientes da Banquerise estão tendo uma certa facilidade de conseguir esses fundos para operações estruturadas que a gente tem montado. Geralmente, aqui, o nível de taxas roda o pedique dessa composição de carteira. A gente geralmente conversa com os próprios gestores de crédito privado. E uma coisa, você tem... alguns créditos são mais concentrados, cujo risco do próprio emissor tende a ser um pouco menor. Então, você vai comprar uma debênture a mercado de uma empresa de infraestrutura, uma large corporate. Então, você vai ter CDI mais um, CDI mais dois. Por outro lado, quando você vai para um FDIC mais pulverizado, a gente costuma conseguir taxas melhores nas sênias. Pelo perfil ali que vocês acompanham, qual o nível de rentabilidade dessas sêniors que vão ao mercado para captar? Olha, em alguns projetos que a gente estruturou junto à Banquerize, a gente viu algumas variações. Geralmente, chegam no CDI mais quatro inicialmente, mas a taxa das operações aí gira acima de um e oitenta. Então, acaba que mesmo tendo um custo um pouquinho mais caro do funding, ainda fica atrativo para quem está na subordinada. mas a gente viu que conforme a operação vai crescendo e ganhando corpo e tendo números, a captação fica mais barata no médio prazo. Você consegue naturalmente melhorando o colchão ali de rentabilidade para a subordinada. Perfeito. Quando a gente vai para esse cenário de redução de taxas, se a gente for pensar, um e oito ao mês, a gente está falando de uma taxa anualizada na casa de vinte e três, de quatrocento ao ano. Então, tem um pedaço importante para, de excesso de retorno para cobrir os custos da subordinada, que geralmente vai ser o originador. Agora, o FDIC exige um mínimo de subordinação, mas geralmente esse originador está indo para o limite, ou seja, tentando capital máximo externo e mantendo no bolso só vinte por cento da carteira, ou a tendência é que o mercado mais maduro, essa turma, vá segurando mais na cota subordinada para pegar mais um pedaço dessa gordura. Olha, varia muito de cada projeto. Falar que não existe uma receita pronta aí, a gente já viu casos de clientes que entraram na subordinada, ou queriam estruturar um FDIC próprio, mas eu vejo em muitos cenários que a composição vai variar de onde ele está fazendo a gestão, porque aí a questão do poder de captar recursos e fungens varia muito essa composição da carteira da FDIC. Então ele vai ter um pedaço de sentir também o mercado, quanto ele consegue captar e até que ponto ele consegue colocar a sênior no mercado para reponderar essa balança. Exatamente. Na maioria dos casos geralmente ele entra na sênior justamente para quem está na subordinada, para quem está na sênior entender que ele está no game também, entender que faz parte da operação. Justamente é uma forma de mostrar que ele está comprado naquele crédito. Quando essa estrutura é feita, essa é uma pergunta um pouco mais técnica, o originador continua cobrando um FII de originação na própria operação? Você entendeu a pergunta? Porque teoricamente não precisaria, mas ele pode querer separar essas atividades. Exatamente. Mas na prática sim, ele ainda costuma colocar um custo de originação para a questão de Geopex, para conseguir continuar operando, manter a operação rodando ali na originação, mas claro, geralmente o custo de originação é menor do que seria para um banco tradicional. Ele cobra um pouquinho mais baratinho dele mesmo que ele cobraria do banco. Exatamente. Mas é interessante essa distinção. Um ponto fundamental do empreendedor e que é uma dor em muitos empreendimentos é separar os serviços e você acaba contaminando o próprio caso de financeiras de indústrias de automóveis, por exemplo, que acabam contaminando o balanço de um lugar para focar no negócio principal, etc. mas é bacana que você tenha a disciplina de entender como cada área de negócio contribui para o seu resultado. Então, cobrar um FII de originação é saudável. É curioso, mas é saudável. Perfeito. Isso aí. Agora, aquela coisa, esse FII de originação no final do dia é para custear o OPEX dele. Então, faz sentido. Isso é comum cobrar isso daí. Geralmente, depois que entra em velocidade de cruzeiro, o grosso do dinheiro vem do FII de originação ou vem da rentabilização da cota subordinada? É isso que a gente tenta mostrar dentro do projeto de consultoria. Justamente isso. Fala, olha, hoje o correspondente bancário está acostumado a matar um leão todo mês. Então, ele tem lá um custo operacional de um milhão. Então, no dia zero, no dia um, ele fala, não, daqui a 30 dias eu tenho que pagar um milhão nos custos operacionais. Então, durante aquele mês ele está acostumado a correr com matar esse leão aí. E o que a gente tenta mostrar é que se ele operar isso de uma forma como uma fintech, ele, ao longo do tempo, essa carteira vai dando rentabilidade, vai trazendo retornos financeiros e, como se diz, fica muito mais fácil no mês seguinte. Aquele tamanho daquela briga fica um pouco menor e assim vai até que chega um momento que o balanço entre rendimento e custo operacional se equivale. Aí ele pode simplesmente falar, olha, agora posso mudar o game, posso transformar tudo em lucro, aumentar minha rentabilidade, aumentar minha carteira, reinvestir. Eu costumo brincar que para o correspondente bancário a gente leva uma luz no fim do túnel. Porque ele estava acostumado, ele fala, se eu parar mês que vem, acabou a minha operação. Eu já tenho custo, eu tenho passivo, eu tenho 200 pessoas contratadas. Então, o que a gente está levando é aquela coisa, vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro. Maravilha. Vamos bater esse papo com o João Gomes, fundador da Bankerise sobre o mercado de crédito, um pouquinho sobre a própria fintech, sobre como ela pode ajudar esse mercado, a azeitar esse mercado, tanto de originação quanto a própria estruturação da fintech para originação. Então, atuando com os securitizadores, fazendo essa fonte, essa mediação no mercado para todos os players que fazem essa engrenagem andar. Agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo com o João Gomes, o sócio fundador da Bankerise, contando um pouco sobre a história da fintech, as soluções que ela oferece, mas naturalmente a composição desse mercado que mudou no mercado de crédito no Brasil, especialmente do lado da originação, mas também a dinâmica de todos esses players para que o dinheiro saia lá do investidor e chegue até o empreendedor, como esse caminho, essa jornada tem mudado ao longo dos últimos tempos e naturalmente como a Bankerise tem olhado para isso e, de certa forma, ajudado também nessa evolução. Agora, conta um pouquinho para a gente, aproveitar esse segundo bloco com as perguntas um pouco mais conceituais, mais históricas, contando um pouco da história da empresa, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse desenvolvimento da banqueria, se já estavam no mercado pelas outras empresas do grupo de olhando, acompanhando esse mercado de originação de concessão de crédito, mas como vocês foram desenhar e cair no desenho de uma consultoria, e quando isso começou, desde quando a Bankerise está no ar? Obrigado pela oportunidade em poder contar um pouquinho da história da Bankerise. Como eu disse, o ecossistema para a gente já era natural a questão das fintechs, conhecer o mercado de originação de correspondente bancário te leva a entender como funciona todo o fluxo do dinheiro, como você mesmo disse, desde a originação até o investidor do outro lado, e esse processo de consultoria surgiu da necessidade de alguns clientes, com o surgimento dos BAS, das ECDs, das fintechs, era natural chegar num cliente meu de correspondente bancário e ele fala, cara, se você ouviu falar da da fintech XYZ captou 200 milhões, 100 milhões, 50 milhões, e a gente falava, cara, realmente, por que elas têm um valuation tão alto? E por que um correspondente bancário não tem valuation? Sendo que o cara faz o mais difícil, ele consegue originar milhões ali no mês. E aí a gente entendeu que era por conta da sua carteira, era por conta da participação dos fundos, da rentabilidade a longo prazo. E aí a gente falou, cara, como estruturar isso? Como que a gente pode criar disso um produto, resolver esse problema de deixar simples o processo? Porque até então era complexo, você falava em ter uma securitadora, um feed, que era uma coisa bem complexa, pouco acessível, principalmente para o mercado de correspondente bancário. E aí a gente começou a encaixar as peças do quebra-cabeça. Bom, a gente precisa ter essa peça aqui do originador, a gente precisa ter essa peça aqui do onboard antifraude, a gente precisa ter essa peça aqui do funding, a gente precisa saber para onde ceder, se vai ser uma securitadora ou um feedic, começamos a encaixar todas essas peças e vimos que não bastava só entrar, como se diz, trazer só as empresas, a gente precisava dar uma consultoria e entender, o nosso cliente ele precisava conhecer o processo, ele precisava ter o conhecimento operacional, conhecimento financeiro, conhecimento técnico, entender também como todas essas peças estariam encaixadas. e a forma mais natural de fazer isso era consultoria e treinamentos. Então a gente trouxe o treinamento da banqueria e trouxe a consultoria para trazer esse correspondente entender quais os produtos de fato ele quer operar, como ele quer operar esses produtos e trazer isso de uma forma em etapas. Então a gente criou uma consultoria que nada mais é do que 10 etapas macros, com várias etapas micros entre essas 10 etapas, mas trazer isso de uma forma simplificada para que ele entenda toda a jornada da fintech. E através desse processo de consultoria foi a melhor forma que a gente conseguiu vender esse produto, ou seja, vender um projeto para esses correspondentes bancários e outras empresas como a gente tem falado aqui que hoje também estão procurando se tornar fintechs. Usualmente esse parceiro ele vai procurar vocês, passar pelos 10 passos e a partir daí ele vai ter voo solo ou ele continua de alguma forma tendo contato com a estrutura banquerista? O processo da consultoria envolve esses 10 etapos como a gente falou e um acompanhamento durante um ano que engloba mais ou menos 120 horas anuais ali, vão ser consumidas durante o ano e aí a gente faz esse acompanhamento. É natural que depois do processo da consultoria estruturados produtos financeiros, conectados todas as peças do quebra-cabeça estando com a operação rodando ele atinge o voo como se decole e muitas vezes só nos mande uma foto lá no grupo dizendo primeira CCB emitida primeira sessão primeiro endosso faça pequenas comemorações junto com o time da banquerice e naturalmente siga seu caminho mas é comum nesse processo ao longo desse um ano acionar a banquerice para outras situações como às vezes uma oportunidade de um M&A uma oportunidade de um valuation uma nova captação um fundo que quer entrar no game e muitas vezes ele conta com a gente para pegar opiniões técnicas a banquerice por trás tem um time todo técnico onde a gente tira essas dúvidas e tenta apoiar durante esse primeiro ano de fintech a gente inclusive compartilhando conversava antes aqui de entrar sobre o ecossistema que originou a banquerice daqui a pouco vai ter uma boutique de M&A só para atender essa galera aí também olha não duvido brincadeira a gente a gente brinca aqui bastante nos bastidores você com dinheiro é um programa que a gente sempre sai daqui com um programa e um novo negócio o que saiu de negócio originado aqui o pessoal acha que é brincadeira depois vocês começam a observar as emissões de fundo o que a gente fala aqui não acontece de verdade vão vendo o que acontece mesmo inclusive ofertas IPOs é que a gente está parado de IPO agora os IPOs que vierem vocês vão ver passaram por aqui agora dentro dessa ideia também da estruturação dos passos o acompanhamento vocês eu até tinha puxado essa pergunta anteriormente há quanto tempo vocês já estão rodando nesse modelo a Banqueriz Banqueriz ela surgiu em início de 2023 como uma ideia de um projeto piloto dentro de um cliente da nossa carteira então assim no primeiro trimestre a gente fez um projeto piloto fez um MVP testamos o modelo de consultoria avaliamos tivemos ao final do segundo trimestre uma certividade muito grande esse player como se diz decolou pegou voo solo a gente formatou esse produto da consultoria e aí no terceiro trimestre a gente falou perfeito agora vamos montar o time testamos MVP validado o negócio funciona nosso primeiro cliente já conseguiu adquirir um valuation já tem propostas de captação de funding então esse negócio vai funcionar e aí no terceiro trimestre a gente montou um time trouxe um especialista em securitização trouxemos um um CEO que era especialista no mercado de originação trouxemos um em CMO diretor de marketing enfim formamos o time necessário para a banquerise de fato levantar voo e o que foi engraçado que quando a gente falou agora vamos ou seja a gente está falando seis meses um pouco mais de seis meses atrás no segundo mês a banquerise já tinha atingido o break-even foi mais rápido chegamos e aí ao longo do segundo semestre do ano passado a gente conseguiu ter a nossa plataforma estar com nossos cursos EADs online ter a nossa plataforma própria o nosso próprio SaaS criar alguns modelos alguns outros produtos fora a consultoria aumentamos o faturamento em 400% ali em seis meses e aí é o que você fala o avião decolou o funding para a própria operação veio todo dos sócios esses dois meses que vocês precisaram porque depois o segundo mês não precisava mais mas mas colocar o dinheiro na operação e foi capital próprio mesmo foi capital próprio nosso inicialmente e aí como você disse agora o negócio decolou e aí não foi necessário mais os sócios aportarem dinheiro então ela atingiu o seu break-even conseguimos criar um LTV aí para os próximos 12 meses ter algumas soluções geravam receitas recorrentes então isso deu uma certa tranquilidade agora é aquela coisa primeiro a gente vendeu então captamos bastante dinheiro aí com as vendas e agora é o que a gente vinha falando mais cedo começar a arrumar a casa então iniciamos agora 2024 janeiro estruturando definindo as metas para 2024 e preparando como se diz o avião para o voo de cruzeiro isso é super bacana mas um ponto que eu acho fundamental é esse da disciplina financeira sabe você começar uma empresa uma coisa que antigamente era comum mas por um tempo foi estranha é você começar uma empresa pensando em pensando que ela tem que dar dinheiro nem dar dinheiro mas ela conseguir se bancar entender que a empresa tem que se financiar pela sua operação que por muito tempo o pessoal achou que era bobagem isso é coisa de é coisa de acadêmico né se ficar falando aí em fluxo de caixa positivo né break even tier tier positiva né coisa de não isso é é bobagem para para gente velha mas não é super legal você ter um negócio que que se mostra viável desde o começo até para provar a própria ideia de negócio né às vezes você que a gente estava também comentando antes de entrar no ar você tem um um negócio que ele é tão ele é pensado na sua cabeça né é e falta você levar ele para a rua para ele se provar né você não ter um negócio que só funciona porque você quer e quanto mais tolerante você é a queima de caixa mais suscetível a esse problema você fica deixa eu falar agora não deu certo mas mês que vem vai dar você já viu aquela aqueles CEOs de companhia que é muito caixa que vai levar o público falando não a hora que a gente precisar da caixa precisar da lucro a gente vai dar na teoria isso funciona com uma maravilha na hora que ele precisa apertar a torneira esse dinheiro nunca vem aí conta um pouquinho para a gente sobre se você puder não se incomodar claro conta um pouquinho para a gente sobre as outras empresas do grupo como a banqueria se relaciona dentro desse ecossistema e como ela pode se beneficiar justamente de ter essas outras pontes no mercado legal vamos lá a banqueria ela está hoje dentro de um grupo chamado Core Labs que é uma holding que contempla várias empresas na sua maioria de tecnologia então dentro do grupo a gente tem a Corbi que é uma empresa que já está no mercado há muitos anos como SaaS para o mercado de correspondente bancário a gente tem a Trush que é uma empresa de antifraude biro de dados compliance onboarding então a gente tem todo um como se diz uma peça fundamental para dentro desse sistema de crédito a gente tem a Codeiro que é uma escola de programação porque naturalmente todas as empresas no final do dia são de tecnologia ou tem como essência a tecnologia então formar mão de obra era uma coisa fundamental para o nosso ecossistema a gente vem acompanhando cada vez está mais difícil obter mão de obra qualificada na área de tecnologia ou seja os desenvolvedores estão cada vez mais caros então ter uma escola dentro do nosso ecossistema se tornava fundamental para a gente conseguir manter a mão de obra qualificada então a banquerize dentro desse ecossistema acaba tendo benefício de captação de clientes troca de tecnologias e também fundamento o cross-sell ou seja tendo a possibilidade de fazer as vendas ali dentro do próprio ecossistema maravilha e o que vocês estão já comentou sobre arrumar a casa esse primeiro passo a gente vende para depois entregar tem esse processo de arrumar a casa para os próximos meses com a banquerize o que vocês estão enxergando de próximos passos de novos produtos o que vocês já estão mirando aí de próximos anos para levar de serviços adicionais na banquerize na banquerize a gente criou agora nossa plataforma lá com EAD a gente tem os cursos da banquerize que já estão online e digitais para alguns para quem justamente está pensando em começar a ser uma fintech aquele que ainda talvez não se sente preparado mas quer ser uma fintech então a gente tem os nossos cursos online temos a consultoria que é o carro-chefe hoje mas a gente ainda tem a questão do sistema da plataforma banquerize hoje que faz toda a gestão dos recebíveis gestão dos produtos das emissões de CCBs junto às SCDs que são parceiras do nosso portfólio de parceiros da banquerize criamos o FAS Fintech das Asservos que nada mais é do que aquele que ainda não quer ter seu próprio FDIC ou não quer ter sua própria securitizadora mas quer operar algumas pequenas operações então ela pode hoje usar a plataforma da banquerize e a nossa securitizadora como serviço e fazer a operação ali casada para conseguir manter a rentabilidade fora esses produtos estão surgindo outros ali quando a gente fala de arrumar a casa a gente criou um leque de opções ali e a gente começa a ver que existem várias formas hoje da banquerize operar então isso que é legal que a gente fala beleza crescemos crescemos rápido como a gente falou eu sou de um time antiquado que eu falo a empresa tem que dar lucro então nunca foi o contrário temos que queimar caixa pelo contrário a empresa foi feita para dar lucro então eu sempre nasci ou criei as empresas nesse segmento pensando justamente em quanto antes ela podia dar lucro e quanto menos depender de capital externo ou seja um venture capital da vida então agora a gente está criando moldando esses produtos e colocando ele na prateleira então a nossa expectativa agora para 2024 é aumentar nosso leque de clientes da própria consultoria atingir um volume significativo nas vendas dos cursos online da banquerize e aí na questão da recorrência criar os nossos clientes do FAS do Fintech as a Service e da nossa plataforma de tecnologia que no caso vai funcionar como uma licença de uso quantas pessoas o grupo não só a banquerize mas todo o grupo tem hoje operando aí para fazer esses cruzeiros andarem olha é desafiador exatamente essa conta que eu estou fazendo o pessoal não lembra que não é minha consideração justamente o trabalho que é você montar time bom para operar todos esses braços exatamente aí você tem que criar desde uma boa liderança bons incentivos alguns modelos de vesting para trazer essas pessoas também no sucesso porque assim como se diz para você ter pessoas boas hoje ou o projeto é muito interessante ou o valor que você paga é muito alto então para uma startup isso é um como se diz é uma balança bem delicada então nesse caso trazer pessoas que querem ter como objetivo de vida um projeto uma coisa que vai se tornar muito maior foi a forma mais fácil que a gente entendeu para trazer esses bons co-founders e criar esse bom time que a gente precisava dentro do ecossistema e aí você consegue dar o cheiro desse número quantas cabeças estão pensando todas essas estruturas aí olha a gente tem nosso obviamente cada empresa tem seu próprio CEO e seu time de tecnologia em alguns casos algumas áreas a gente consegue compartilhar como marketing em alguns casos financeiro mas o time como um todo aí a gente está falando de mais de 25 pessoas hoje para atender hoje todo o ecossistema que a gente tem e alguns obviamente alguns modelos externos como finance sobre demanda consultorias externas enfim algumas pessoas mas inevitavelmente cada uma dessas desses 50 braços aí tem que tem que trabalhar para mais de um tem que equilibrar muito pratinho em cada uma dessas áreas para que tudo isso rode em pé com certeza é um desafio se fosse um banco tem umas mil pessoas nessa operação olha eu eu tive eu tive muito próximo de alguns algumas SCDs né que pode ser chamada de bancos assim ou fintechs né sociedade de crédito e claro que a tecnologia ela permite hoje você ter menos pessoas né principalmente se você conseguir automatizar bem os processos mas é inevitável no início de uma startup você ter alguns pratinhos para equilibrar né acho que a menos que você já comece com um capital muito grande né faça uma rodada aí anjo ou já capta muito dinheiro e vá para o cash burn né que a gente fala que é queimar dinheiro para operar como o intuito da banquerise não era esse né a gente foi muito inicialmente se preocupou em trazer vendas ou seja formar o time comercial trazer clientes e depois de fato começar a trazer o time operacional tecnológico e etc quando nessa construção né a gente a banquerise de certa forma ela entra para resolver alguns problemas de quem está começando esse empreendimento e de dentro da banquerise quais são as dores que vocês encararam para colocar o negócio de pé uma das dores que a gente viu na banquerise foi de fato o ecossistema né ou como se diz todos os stakeholders envolvidos né você tem a questão do pessoal das gestoras de fundos as empresas as sociedades de crédito as SCDs as empresas de tecnologia envolvidas então quando você pensa em toda essa cadeia de parceiros que a banquerise precisa nesse momento para operacionalizar o lado bom é que a gente tem boa parte dentro de casa mas o lado ruim tem algumas coisas que não estão dentro de casa então você conseguir integrar e fazer com que eles funcionem adequadamente para um projeto final que é a Fintech é um desafio é um desafio nem sempre todos os interesses estão bem alinhados né então o primeiro desafio que a gente viu é quais são as peças da quebra-cabeça que a gente vai trazer para o jogo quem a gente consegue fazer funcionar bem porque em alguns casos a gente viu empresas que estavam tentando se tornar Fintechs já estavam seis meses sete meses queimando dinheiro ali e não conseguiam fazer isso funcionar bem então a gente conseguiu fazer isso funcionar bem isso obviamente passa a ser um know-how nosso e você vai aprender esse networking que a gente começou no começo foi aprendendo e vai solidificando né e aí a vantagem é justamente você consegue replicar cada cada securitizadora que abre ela tem que fazer trabalho só que ela vai levar aquele trabalho consigo ela colocou uma vez de pé ela não usa mais e aí a consultoria vem com essa vantagem de ganho de escala conforme ela vai entrando em novos projetos ela consegue carregando o que ela já aprendeu e nada impede que conforme uma demanda for tomando corpo surjam as próprias soluções e a banqueirismo vai ter o próprio FDIC para ajudar o parceiro que não quer ter o próprio FDIC ainda vai fazer esse ponto intermediário isso já dá nos projetos é cirúrgico aqui pessoal a gente já sai do programa com os negócios de pé é fato Felipe a gente já faz parte do projeto a banquerize uma das ideias é ter um FDIC e trazer todas essas fintechs hoje em menos de 6 meses a gente montou mais de 12 fintechs a ideia é trazer todas elas para participar de um FDIC a ideia é ter a banquerize ter esse FDIC próprio e trazer elas para participar nesse jogo com alguma gestora por trás obviamente mas é uma das ideias sim com certeza ter essa estruturação e carregar essas carteiras para um grupo que vá fazer sentido quando for lançar o FDIC você volta aqui para a gente até anunciar o FDIC para as gestoras conhecerem e aplicarem também o FDIC você vai ter um novo desafio um novo trabalho que é captar para as cotas sêniors então a gente faz uma nova rodada de programa para vocês abrirem o FDIC ao público é verdade é um novo desafio aí começa um novo desafio é um novo desafio mas isso é legal do empreendedorismo também você ir descobrindo quais são as próximas fronteiras é um pouco enxugar gelo é incrível quando a gente resolve um problema você descobre que tem outro você não dava para ver antes de resolver o anterior mas é o que traz emoção super divertido também com certeza ao longo desses eu estou a Corabia é uma das empresas mais antigas do grupo mas estou como empreendedor há mais de praticamente 20 anos como empreendedor e às vezes você fala assim nossa tem uma receita pronta essa receita funciona não funciona muitas vezes você acaba tendo novos desafios novas situações que você tem que reinventar e repensar pivotar como é um das startups então é sempre desafiador Davi João queria agradecer aqui a sua participação o bate-papo acho que muito ilustrativo reteram boas ideias depois a gente descobre as empresas que vieram no papo de hoje mas vieram boas ideias e mais uma vez agradeço a sua participação e fica à vontade para deixar aí os contatos para quem está assistindo a gente eventualmente quem queira buscar o serviço da banqueriza eu queira saber um pouco mais continuar se aprofundando no tema onde podem encontrar vocês redes sociais site redes sociais pessoais por favor fique à vontade para o nosso espaço Felipe eu que agradeço a oportunidade para quem quer conhecer mais pode nos encontrar no Instagram Banquerize temos o nosso site também banquerize.com.br e lá a gente vai ter todas as informações inclusive dos nossos treinamentos online mais uma vez João muito obrigado pela participação muito obrigado muito obrigado também a Banquerize por ceder aqui a participação do João para esse bate-papo muito obrigado a você investidor profissional de mercado e telespectador aqui da casa pela sua companhia pela sua audiência o Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta sempre aqui no mesmo horário com o intuito de trazer para vocês essas mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer seja para bater um papo com vocês sobre a carteira sobre os ativos aquele papo com os gestores para que você conheça melhor o fundo que você está investindo seja para bater esse papo com empreendedores as pessoas que estão transformando a forma de fazer o mercado que você saia daqui sempre com uma visão melhor com uma visão estratégica mais profunda sobre a sua carteira de investimentos e se torne um investidor melhor a cada dia Você com Dinheiro é essa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News e se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro como ela pode ajudar no seu negócio e na sua carteira de investimentos visite lá também o nosso site www.comdinheiro.com.br e naturalmente se você tiver uma sugestão uma dúvida um comentário aqui sobre os programas quer sugerir alguém para estar aqui conosco bater esse papo saber um pouco sobre conhecer um pouco sobre a visão da pessoa sobre os negócios sobre os investimentos mande lá para a gente também no contato www.comdinheiro.com.br as sugestões e os feedbacks de vocês são sempre muito bem-vindos mais uma vez muito obrigado por deixar que nós entremos aí no lar de todos vocês pela sua companhia pela sua audiência nós vamos ficando por aqui com você com o Dinheiro de hoje e até a próxima nesse mesmo horário